A Tua Palavra escondi, guardada no meu coração Pra eu não pecar contra Ti, Senhor A Tua Palavra escondi Minhas vestes no sangue lavei E das Suas águas bebi Pra ser uma oferta agradável a Ti Minha vida a Ti consagrei Meus dons e talentos são pra Te servir Meus bens preciosos são Teus Não vejo razão na minha vida sem Ti Tu és meu Senhor e meu Deus Assim como o fogo refina ouro Vem Tua obra em mim incompleta Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar Minhas vestes no sangue lavei E das Suas águas bebi Pra ser uma oferta agradável a Ti Minha vida a Ti consagrei Meus dons e talentos são pra Te servir Meus bens preciosos são Teus Não vejo razão na minha vida sem Ti Tu és meu Senhor e meu Deus Assim como o fogo refina ouro Vem Tua obra em mim incompleta Brilhar Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar Brilhar Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar Tua glória em meu rosto brilhar Tua glória em meu rosto brilhar